Olha lá então, a gente sabe cantar, vamos lá, pronto? Olha aí, vai! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! 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 Se eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, Ou discute, Carlos Gardel, Ou espera, Papai Noel, então, vá! Vai lá, vai, se demite daquela porra, daquele emprego que você não suporta mais, Se declara pra mulher que você ama, quem sabe ela aceita, Joga na loteria, quem sabe você ganha, porra! Faça tudo, só não faça mal pra ninguém, Faça muito amor, espalhe amor pelo mundo, Todo mundo tá precisando de amor, isso é que é da lei, da lei! É a lei, da lei, da lei, da lei, da lei! Amém. 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 Amém.